O que os senhores estão fazendo muito bem, e às vezes estão pecando um pouco pelo excesso, é fechar a rodovia. Não existe rodovia fechada. Se alguém viu no jornal ainda agora, Temer vai chamar as forças federais para desobstruir as rodovias. Qual rodovia que está obstruída? Aqui não. Eu posso tirar o senhor do posto de gasolina? Não. Cadê o corinthiano? Cadê o corinthiano? Não perde o foco aqui, por favor. Finaliza aí pra mim, por favor. Prenderam o corinthiano. Prenderam ele? Tirou foto na minha moto. Prendeu nada. É o seguinte, antes de ser poliçosa, vocês estão vendo carros aqui que passam aqui aplaudindo os senhores. Os carros que estão buzinando. Pessoal, uma pista, uma pista, uma pista. Por favor, por favor. Uma pista, vamos montar, vamos apertar aí. Uma mobilação aqui do Vale, que está apoiando a gente. Senhores, eu peço...